Equipe, boa tarde. Recebam os nossos melhores alunos do Processo da X. Gente, o que eu queria fazer aqui com vocês hoje? Eu queria que a gente conversasse um pouco como é que está o estudo de vocês. Quero dar mais umas orientações. Quero parabenizar vocês que, de todos os alunos, vocês são os que estão já com o plano concluído. Eu acho que mais que vocês estão querendo me perguntar, Fábio, e aí? Eu já terminei o plano lá. O que eu faço? Você me aconselha, não é isso? Então, estou sentindo muita gente lá, de vocês lá. Vocês já terminaram todo um plano de estudos. E eu quero ver com vocês o que realmente vocês têm que continuar fazendo. Orientar aqui vocês o que a gente poderia fazer. Aqui a gente está com... Quem é bombeiro e quem é PM aqui? Bombeiro. Bombeiro, bombeiro. E aqui é... Toma para PM também, né? Assim, é muito parecido os dois, né? Bem parecido os dois. Vocês estão com papel e caneta aqui para a gente fazer? Guarda, pode deixar que depois a gente vai já falar dos fichários ali, né? Bota para ali, para os fichários dela lá. Galera, o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Eu quero que vocês... A gente coloque aqui hoje... A gente vai construir aqui uma... Quero construir com vocês aqui uma situação para a gente ver o que a gente realmente pode... Pode fazer para esse concurso da PM, do bombeiro. Que seria a seguinte situação. Primeiro, todo mundo aqui vai colocar a sua meta. Vamos lá. Todo mundo colocando a sua meta. Qual o cargo que vocês vão trabalhar, hein? É PM? É bombeiro? Vamos colocar aqui a meta de vocês, né? Essa meta é aquilo que vocês realmente vão chegar. Aquilo que realmente vocês vão conquistar. E é o que a gente vai fazer aqui agora. E assim, gente... Pode botar os dois, se for os dois. Coloque aí, gente. O que é essa meta aqui? Essa meta a gente vai fazer aqui uma situação de realmente ver o que a gente vai construir para chegar até essa meta. Por exemplo, hoje, tem algum obstáculo que atrapalha vocês numa preparação para essa meta? O que mais eu queria que vocês colocassem aqui, cada um? Quais os obstáculos? Alguma coisa que está atrapalhando vocês? O que... Tem falta de tempo? Alguma orientação? Eu preciso saber o que vocês querem de mim. O que eu posso orientar vocês aqui? Vamos listar, todo mundo? Acho que, na verdade, é a primeira coisa que você falou, né? Dúvida maior, a gente terminou. E agora? Certo. A gente está revisando. Vamos anotar. Vamos anotar. Fábio, eu terminei meu plano. O que eu faço agora? Eu comecei zerado, eu comecei zerado, do zero, segui teu plano, terminei, o que eu faço? É uma coisa que tu vai colocar aí. No meu caso, como eu já estava comentando com os colegas aqui, né? Eu tive um ensino fundamental e um ensino médio, assim, muito... como é que eu posso dizer para o senhor? Fraco. Eu estudava duas vezes na semana porque tinha que trabalhar e estudar, né? Então, eu fiz o EJA, que era duas vezes na semana. Isso é. Tipo um supletivo, né? Isso, isso. Aí, então, a minha maior dificuldade é em relação a assuntos mesmo, principalmente matemática. Entendeu? Essa é a minha maior dificuldade. Se você está com alguma dificuldade em alguma disciplina, coloca aí. Vamos colocar tudo. Eu preciso que vocês escrevam isso porque a gente vai aqui, vai... Tem que colocar no papel para a gente saber realmente o que está faltando. Se a prova fosse hoje, qual a principal disciplina que seria uma pedra no sapato de vocês? Português, Diana? Matemática. Matemática? Matemática também. Legal. Um tipo de problemas é porque eu estou concluindo o meu ensino médio no IFA. Então, logo eu estudo integral. Então, o meu problema mesmo é a falta de tempo, porque eu acabo desenvolvendo muitos projetos, né? Inclusive, eu estou em um. E é isso, mas eu estou conseguindo acompanhar. Mas o meu principal problema é esse. Falta de tempo para revisar mais, fazer mais questões. Revisar, exatamente. Vamos colocar aí. Vamos colocar aí. Você se forma quando? O ano que vem. O ano que vem? Você tem quantos anos? 17. Caramba, que legal, cara. Que legal. Eu estou com um aluno de 17, eu sabia que ele fez 18 agora. Ele já está no tecnólogo. Fazendo tecnólogo. De logística. Muito legal. Assim, tem quantos anos, gente? 33, por favor. Imagina a gente com 17 anos já tendo uma mente dessa aqui, né? É o que muitos jovens não têm, né? Mas vamos lá. Escrevendo mais coisas aí. Tempo. Falta um pouco de tempo. A questão do tempo aqui, para mim, eu sou industriário, né? Então, eu estou aqui agora e não dormi ainda, porque eu trabalho no terceiro turno. Então, assim, tem dias que... Tem tempos que eu estou no primeiro turno, né? Trabalho o dia todinho. Tem dias que eu estou no segundo, trabalho de um determinado horário ao outro. E tem dias que eu estou no terceiro. Agora eu estou no terceiro. Eu pego de 11 da noite até 7 da manhã. Aí, quando chega, tem que dar atenção para a mulher, para as crianças, entendeu? Para os filhos. E, assim, mas eu estou procurando, entendeu? Manter meus estudos certinho, cumprir as minhas metas. Mas, assim, uma das dificuldades também é a questão do tempo também, entendeu? E ali? O que nós temos ali? E, Maikão, o que você tem que ocorrer para a gente? Não é dificuldade, a matéria é matemática. Concluir as metas, qual o conselho que o senhor nos dá para você concluir as metas? Só uma coisa, matemática aqui, falo você, você, você fala matemática também? Não. E ali? No meu caso, professor, todas as matérias eu pego, só tenho um pouco de dificuldade em geografia. Em geografia, tá. Porque a questão, no caso, é mais a forma coloquial, entendeu? Da pronúncia das palavras e tal. E, tipo assim, no nosso caso, que nós estamos começando da base, nós queremos pegar do início, aprendendo, entendeu? Até chegar em um nível elevado na geografia, tanto na geografia do Brasil como na do Amazonas. É só essa dificuldade. Mas, graças a Deus, muita dificuldade eu não tenho. Entendeu? E, no meu caso, isso, eu tenho, talvez não seja, não sou eu que aconteça isso comigo, como com os meus colegas também. No caso, a maior dificuldade do medo da reprovação. Sim. Entendeu? Eu, às vezes, eu me desconcentro nos estudos, vou ser bem sincero. Às vezes, eu tenho uma dificuldade de absorver alguma informação. Por quê? Porque, toda vez, às vezes, eu tenho horas que eu não consigo nem dormir, com medo da reprovação. Por quê? Então, não é só eu, mas todos aqui têm um objetivo e esse concurso que cada um está estudando é o concurso da vida. Entendeu? 11, 12 anos sem concurso. Se nós reprovarmos nesse concurso, sabe lá, Deus, quando vai ter outra oportunidade dessa. E todos nós sabemos que vai ser mais dificultoso do que vai ser esse no superior. Então, o medo da reprovação é isso que me faz eu ter um pouco de dificuldade. O resto é um tiro de letra, graças a Deus. Alguém sente também essa parte do medo da reprovação? Sim, também tem a questão da mentalidade também, né? É, 35 anos. Daqui a 10 anos ninguém pode fazer máscara que bateu a idade já, né? Já é, vai poder fazer muito. Mas, assim... Tem que pensar também isso aí também. O que tu acabou de relatar pra mim aqui, esse medo, medo da reprovação? Na realidade, o nome disso que tu tá sentindo é ansiedade. Não é medo de reprovar, você tá ansioso, você tá pensando muito no futuro. Ansiedade é isso, é pensar no futuro. Fábio, e aí? E aí que a gente tem que ter um limite. A gente não consegue, às vezes, esquecer o passado e, às vezes, também a gente não consegue pensar... Não pensar no futuro. É normal. Mas a gente tem que ter um limite, né? De sempre criar um gatilho, que é uma coisa que eu fazia. E eu tinha um medo, como vocês têm também. Por exemplo, quando eu me deparava, meu Deus do céu, tá vindo o concurso da minha vida ali. Eu tenho que ter um gatilho e falar, Fábio, fala com você mesmo, cara. Não é a hora de pensar lá no futuro. Vamos precisar fazer o hoje. É o hoje que vai construir a minha aprovação amanhã. Entendeu? E eu reprovei um concurso da minha vida, 2001. 2001, reprovei Polícia Civil do Amazonas. Era o último concurso da Polícia Civil do Amazonas, nível médio. E eu apostei todas as minhas fichas no concurso 2001, nível médio, investigadores que vão, reprovei. E eu fiquei depressivo. Fiquei triste que eu, porra, perdi o concurso da minha vida, porra. Da oportunidade de ajudar a minha família, a minha mãe. Fiquei na cama, depressivo, chorando. Não queria levantar, sair de cama, que ficava lá. Só que aí, até que, uma hora ou outra, eu pensei, cara. Se eu ficar deitado aqui, eu vou morrer. E eu acho que a vida não acabou. Eu vou provar pra mim mesmo que um dia eu vou ser policial. E aí, eu lutei durante 10 anos. Então, se Deus quiser vocês, policiais, militares ou do bombeiro, vocês vão ser. Se Deus não quiser, vocês vão ser outra coisa. Entendam isso. Talvez Deus não te queira policial militar. Talvez Ele te queira um policial federal. Um policial rodoviário federal. A gente não sabe os planos dEle. Só que a gente tem que confiar nos planos de Deus. Que, às vezes, não são os nossos. Ficou mais tranquilo agora? Eu posso dizer assim, gente. Esse negócio de concurso, o que vocês vão tentar fazer agora, de passar no primeiro concurso da vida de vocês, é realmente uma coisa que é muito difícil. Sim, o cara vai fazer uma polícia federal, uma rodovia federal. Pela primeira vez, ele passar já de primeira, ele tem que estar muito focado mesmo. Ele tem que estar vibrando ali, feliz, correndo atrás. E é o que eu quero que aconteça com vocês. Mas tem muita gente que passa em concurso, no terceiro, no quarto, no quinto. Infelizmente, para PM e para bombeiro, não tem muito isso. Cada idade. Mas, por exemplo, uma base dessas que vocês estão começando hoje, por exemplo, para PM e bombeiro, continuando, mesmo sendo aprovado, e continuando estudando, é a aprovação certa lá na frente, num concurso grande. De PF, PRF, é normal. É só não parar. É só não parar. Porque a base que vocês estão tendo aqui agora é a mesma. Beleza, gente? Aqui, a gente falou aqui, eu quero que vocês foquem nessa parte de terminar o plano. Todo mundo aqui começou zerado, correto? Certo. Não sabia nem por onde começar. Se eu perguntar de vocês, vocês, antes de entrar aqui nesse projeto e hoje, foi uma coisa transformadora na vida de vocês ou não? Com certeza. Somente para mim, entendeu? Eu já estou há muito tempo sem estudar. Como eu lhe falei, falei para os colegas aí, eu tive um ensino fundamental, um ensino médio muito fraco, estudava apenas duas vezes na semana porque tinha que conciliar trabalho e estudo. Então, assim, praticamente eu estudava mesmo só para passar nas provas, mas a questão do conhecimento mesmo, não tinha. E agora você sente que está realmente correndo atrás. Sim, senhor. Professor, no meu caso, mudou minha vida desde o tempo do... quando eu estudava com o senhor no tempo dos ciclos, entendeu? Então, a mentoria 10x, cara, foi uma ótima coisa que Deus colocou no coração do senhor, mas para quem já é aluno do senhor, das antigas, realmente mudou. Uma outra situação, cara, não é querendo falar, não, mas os simulados que eu estou liberando lá na plataforma para vocês, está muito foda aquele simulado, gente. Porra, sério, eu estou impressionado com o nível dos simulados e nem todo mundo está fazendo aqueles simulados. Ai, não sei o quê, estou com medo. Ou não fazem da forma correta. Qual é a forma correta? Imprime o simulado. Imprime. Vou tirar, chega com a família e fala, olha, eu vou fazer hoje, eu vou ter uma prova da Polícia Militar do Amazonas. Fala para a família. Vou ter uma prova da Polícia Militar do Amazonas hoje. Aí o pessoal, hoje, sábado? É, hoje à noite. Que prova é essa? É o meu simulado. Eu juro para vocês, gente, sabe o que eu fazia? Eu pegava simulados, colocava no envelope pardo, sabe, no envelope, eu lacrava o envelope, eu guardava para eu fazer o simulado tal dia. No dia que eu ia fazer o simulado, eu pegava, tipo o concurso, sabe, tirava do envelope, e eu fazia o simulado. E analisava o simulado de um para o outro. Então, o simulado, ele vai falar para vocês como é que está o nível de estudo de vocês. Então, assim, às vezes o cara está preocupado, pô, será que eu vou passar? O simulado vai dizer para ti. Ele vai dizer qual a disciplina que está sendo o teu gargalo. E eu queria muito que vocês focassem esses simulados. Uma outra situação que eu queria dar de dica para vocês, para resolver muito desses problemas de vocês, seria uma plataforma de questões. Alguém aqui tem plataforma de questões? Eu já tinha citado sobre o Q-Concursos. O Q-Concursos, é. Logo depois que eu terminasse o meu plano, que eu já terminei, os meus pais também trazem muito dia com isso. Legal. E aí que a gente iria apagar, né? E aí que a gente ia começar... Vocês podem fazer um plano para a família toda de vocês, né? Sim, exatamente. Agora, se vocês fizerem questões alucinadas, resolver os simulados que vocês estão lá, que eu estou liberando praticamente a cada duas semanas eu estou liberando. Porque o que vocês vão fazer no simulado, na prova vai ser a mesma coisa. Então, o simulado, a prova vai ser um treino praticamente. É um simulado que você fez. Mas tem gente que tem medo de fazer simulado. Muda de uma banca para outra, muda a forma da gente. É, vai mudar, a banca vai definir um pouco mais como é que vai ser a... Eu estou fazendo simulado hoje, acho para vocês, no sistema CESP, certo ou errado, se eu não estou enganado. que é o mais difícil. É mais difícil. Aí muita gente da PM e do bombeiro está, pô Fábio, está muito difícil esse simulado. Falei, cara, a gente tem que treinar o nível alto que depois do que vier, se vier mais fácil, está fácil. Entendeu? Então assim, eu não quero me enganar vocês. Eu quero que realmente vocês façam o simulado e vocês se arrebentem. É para chorar no simulado. Puta que pariu, eu errei, eu estou... É para chorar, é para realmente se desesperar, mas o choro tem que ser no simulado, não no dia da prova. Entendeu? Não no dia da prova. Uma outra situação que eu queria ver com vocês aqui. Então, gente, eu quero de vocês muitas questões, eu quero simulados e se vocês não tiverem plataforma de questões, adquiram uma. Tá? adquiram uma plataforma de questões. Eu estou vendo aqui todo mundo está bem magrinho, está todo mundo bombado aí, está todo mundo... Eu acho que não se preocupe aqui vocês, esse grupo, com tanto a parte física. Uma corrida no final de semana, uma parada mais ou menos dessa, mas assim, não perde muito tempo. Você está com tempo livre no final de semana, vai para pegar o seu material, revisar o material e vai fazer vai fazer questões. embora... quem trouxe material aqui? Você trouxe? Vocês trouxeram? Deixa eu ver aqui, um por um vem aqui, só para eu conversar um por um aqui. A minha forma de estudo é assim. Olha só, bicho. É a bomba atômica? É assim que eu estou. Não, tu está brincando, bicho. Caramba! Liga aí, liga aí. Cadê a Anny para ver isso aí? Rafael, chama a Anny lá. Chama lá. Abre uma aula aí. Canete e papel e caneta. Por isso que eu acho que o concurso público é um dos meios mais democráticos que tem para ajudar pessoas a vencer na vida. Tá bom? Sim, sim. Beleza, beleza, beleza. Sei que o senhor vai me dar um expor, né? Vamos lá. Galera, a galera está... Olha só. A galera está aqui no YouTube. A galera do YouTube, Monsi, existe um grupo de avisos do Telegram. Esse grupo de avisos é só para quem é aluno. Dentro do teu curso deve ter lá um link para você entrar nesse grupo de avisos, tá bom? Se você não está no grupo de avisos, não entrou nesse grupo de avisos ainda, você é aluno nosso a tirar o... Parabéns, cara. Parabéns mesmo. estou emocionado aí. Beleza, cara? Vamos lá. Então, voltando para cá. Com certeza. Até porque... E aí, tem uma frase que eu queria que vocês dessem um print ou vocês anotassem. E poder realizar um sonho que é entrar na polícia militar, né? E assim, se eu tivesse conhecido o senhor em 2011, eu tenho certeza que eu tinha sido aprovado. Por um ponto, eu não classifiquei. Caramba. Por um ponto. E olha que eu, naquela época, eu não tinha nem muito conhecimento, né? E deixa eu te perguntar, ouvindo o seu celular aqui, a foto da tua filha, da tua esposa. É. E eu aposto que tu... Todo mundo lá agora está estudando também. A minha esposa. Ela está também? Ela está focada também. Cara, porque... Quem foi que falou que muda a família? Foi tu, né? Você, quando entra numa pegada dessa aqui, a tua família vê uma situação dessa aqui, muda completamente. Esse aqui é o rapazinho que eu mandei a foto porque ele queria ser policial. É, eu lembro. Porque o que eu vejo é o seguinte, gente. Por que a gente está amando chamar vocês aqui? Porque ver uma situação dessa aqui nos motiva também. Entendeu? Tem aqui a... A Anny aqui, que é a minha esposa aqui, que é a digníssima, né? E, assim, ela que ajeita, coordena tudo isso aqui. Eu sou o cara mais ali das aulas, estudinho, e ela está aqui na parte administrativa. Isso motiva a gente, né, amor? Demais, gente. Vocês não têm noção de toda vez que a gente está fazendo planejamento de uma curva, de como a gente vai melhorar para a gente conseguir chegar na mentoria 10x, a gente ralou muito para ser possível viabilizar a mentoria 10x, né? Porque a gente faz um acompanhamento de vocês e para a gente fazer isso tem uma logística enorme por trás. Então, a gente primeiro teve que fazer um aparato, uma pesquisa durante um bom tempo de sentir as dores de vocês para conseguir construir o produto desse acompanhamento. e ver ele hoje se tornando realidade, ver de fato o esforço de vocês, ver que a gente consegue estar mais próximo, consegue dar aquele puxão de orelha, consegue acompanhar e poder hoje olhar para o sistema e verificar. Esses que estão aqui são os que a gente tem certeza que vai passar. Porque se vocês estão obtendo esse sucesso todo no processo, o resultado é aprovação. E isso não tem preço. Eu esqueci o outro caderno. Não, tranquilo. Olha que legal. Só de matemática, né? Tá, a única coisa que eu pediria de tu fazer era bom tu colocar uma numeração, tá? Numera. Tu tá fazendo a numeração? Ah, tu numera atrás, né? Não, não sei. E no computador você tá fazendo também? Alguma coisa? Eu só baixei todas as matérias e eu fico revisando. Eu tenho outro caderno que eu esqueci de fazer. Aí eu vou escrevendo todo nele, toda a minha revisão. E agora eu tô pegando todas as matérias que eu tenho mais dificuldade de português e matemática. São as que eu tô botando mais em foto. Tá. Legal, olha só, cara. Uma matemática com mais dificuldade. Legal. E tu tá fazendo como aqui? Tu tá... Isso aqui tu coloca... Tu vai revisando. Mas aqui tu tá... Aqui é só tuas anotações? Isso aqui que é o teu resumo. Legal, legal. Uma coisa que é interessante, gente. É... Ele tá com o resumo dele aqui. Né? Olha, tá tudo anotado e tal. Me presta isso aqui? Isso aqui é dele. Só ele que entende isso aqui. Cada um entende o seu material. Se eu pegar ali o material dela, pegar o material dela, tem uns rabiscos aqui que eu, talvez, eu não entenda. Mas ele entende. Tu entende isso aqui? Né? Então, assim, é muito legal isso aqui quando você entende isso. Isso aqui é chamado estudativo. É o teu material. Você tá construindo o teu material. É diferente de você pegar o material de uma outra pessoa que foi ela que fez e você... Fica perdido. Fica perdido. Fica perdido. Anny, 17 anos. É. Agora eu comecei. Né? 17 anos. Chama ela lá, a mãe dela lá. Chama ela. Vem aqui. Orgulhosa? Não. Ela mudou alguma coisa depois de... Depois de... Chega aqui. Depois que ela... Depois que ela entrou na mentoria. O que aconteceu com ela? Evoluiu. É mesmo, é? Só evoluiu. Só fala de querer estudar? Já falava, né? Não é só estuda. Nada de namoro. Aliás, o namoro tá aqui. Olha! Ela tá falando um pouquinho, né? Da vida dela e do estudo dela. Porque ela estuda no IPHAN. Ela faz um técnico, né? Não é isso, minha filha? Sim. E ela tem um projeto também pelo IPHAN. E ainda tem tempo de estudar. Qual curso? Ela tá falando aqui. Qual o teu projeto que você falou? Eu vou estudar as principais impactos que a Secretaria do Meio Ambiente causou no nosso município de Manacapuru. Nossa! Aí eu dei início em setembro. Interessante. Eu já estudei... Já estudava, né? Já tinha o hábito de estudar. Só que depois que... Eu tive uma decepção em uma prova. Eu comecei a refletir que eu poderia ser melhor. Não melhor que os outros, né? Mas melhor pra mim. Pra eu ter um... Um bom rendimento, né? Ter uma vida melhor, mais rápido também. Porque nem todo mundo tem a mesma oportunidade que eu tenho, né? Então, graças aos meus pais que muitas vezes conversaram comigo até hoje e ao meu pai que atualmente não tá mais comigo. Eles me deram muita força, né? Então, um dos principais motivos pra eu continuar estudando mesmo passando a madrugada inteira foi o meu pai, que ele foi segundo sargento. E, além disso, eu vou realizar o meu sonho também. Não só meu, como também da minha mãe e do meu padrasto aqui. Ele queria muito vir hoje aqui, mas ele não pôde porque tá trabalhando. Eu tenho muitas oportunidades. No dia da tua posse eu vou estar lá e a gente vai estar lá comemorando a tua aprovação lá em Bombeiro. Tá combinado? Combinado. Obrigado. Quem sabe... Quem sabe... Sabe por quê, cara? Eu tô impressionada. Porque ela falou que ela é de Monacapuru. Vamos lá. Como é que você tá? Você imprime. Eu imprime. Então, eu tenho um acompanhamento... Olha, ele é... Sim. Caramba, que legal, cara. Que legal. Fico emocionado com uma coisa dessa, né? Legal. E isso aqui, que ela tem, chama-se... Ela fica até emocionada, porque assim, eu me vejo nisso com a minha mãe, entendeu? A minha mãe doente, eu preciso me passar no concurso por causa dela. Então, eu sempre tinha a visão do porquê que eu tinha que virar madrugadas estudando. Então, eu chegava cansado em casa, porque a gente não tem falta de tempo. A gente não tem falta de tempo. A gente tem falta de prioridades. A gente esquecer, às vezes, o porquê que a gente tá naquela guerra. Entendeu? Então, às vezes, o colega ali chega do terceiro turno, cansado, morto, mas ele sabe que ele quer tirar a família dele daquela situação. Quer ter uma condição melhor pra comprar um gás. Pra pagar uma energia. Quando a gente esquece o porquê que a gente tá na guerra, a gente se enfraquece. Professor, eu tive que ler esse material das suas aulas, porque eu tentei me adaptar a fazer esse resumo. Só que, como eu tinha, eu entrei no segundo semestre da escola, ficou difícil eu ter que anotar tudo. Então, eu e os meus colegas, a gente decidiu que a gente tem que ir acelerar mais por aqui. E acompanhando as aulas, né? Sim. Professor, eu tenho esse aqui. Não sei se o senhor acha que é correto também. Esse aqui é o meu... Os simulados. Legal. Professor, eu tive essa ideia aqui. O que é que é isso aqui? Cada matéria é uma coisa diferente. Ó, geografia do Brasil, português. Geografia do Amazonas. Tá. Deixa eu colocar aqui pra não... Um, um, coloca aí. Aí, exemplo. Cada pontinho desse é uma revisão de cada conteúdo que eu faço. Certo. Pra eu ficar por dentro do que eu tô estudando a mais, do que eu tô estudando a menos. Pra dar uma organizada a mais, dar um up no meu estudo, entendeu? Uma experiência, cara, eu não tenho nem o que falar, cara. Uma experiência surreal. Tanto na forma de eu me expressar, tanto na forma dos estudos. Pra quem não sabia nada de concurso, que tecnicamente esse é o meu primeiro concurso. Pra quem não sabia nada, por nada. A mentoria da EX me ensinou a ter organizações dos meus estudos. Me ensinou a ter foco, entendeu? Saber o que realmente tá fazendo e não fazer besteira, cara. Então, foi isso que a mentoria da EX trouxe pra mim, entendeu? Como muita gente fala, muda, né? A nossa visão, o nosso pensamento. A nossa, tipo, estratégia de estudo, de planos. É totalmente diferente do que aquilo que a gente estudava, né? Quando era... Quando eu estudava no colégio e até mesmo na faculdade, né? Mas é totalmente diferente do... É outro ritmo. Sensacional. Apesar de eu ter uma formação, tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio fraca, né? Então, a mentoria do professor Fábio tem me ajudado bastante em relação ao aprendizado. O cansaço vem. Eu tô aqui agora, como vocês podem ver, né? Eu trabalho, sou industriário, trabalho numa empresa. E eu tô aqui virado, trabalho no terceiro turno a noite todinha. Mas, assim, o desejo de vencer é maior. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir. A mentoria da EX é o melhor curso que tem aqui em Manaus para preparar os jovens. O professor Fábio é um cara muito humilde. É um cara que tá sempre presente, ajudando nós bastante nas lives dele, falando, lutando pela gente, pelo nosso melhor. As técnicas apresentadas pelo professor Fábio me ajudaram a ter um desenvolvimento melhor e que, para que eu pudesse focar mais nos meus estudos, dando prioridades para eles. E aí